Oi, Natália. Algum problema? Eu tô sendo acusada de roubo. O quê? O que é isso, amigo? O senhor só pode estar enganado. Claro. Mas pra ninguém se enganar, nós vamos revistar essa senhora. Não, peraí. Você é o cúmulo do absurdo. Olha aqui, essa mulher não sai daqui, tá? Sem ser revistada. Por que você tá acusando ela de roubo? Ele cismou comigo. Olha aqui, gente. Eu trabalho de vendedor há um tempão. E tem certos tipos que a gente saca logo. Como assim? Que tipo? Tá falando o quê? Eu acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo. É racismo, não é? Eu? Racista? E eu tenho até amigo negro. Ah, até? Impressionante, viu? Tudo bem, tá? Vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas da loja ela não sai sem ser revistada. Revistada nunca. Você vai devolver a bolsa da Natália e a gente vai embora agora. Ela não vai mesmo. Só sai daqui depois que tirar a roupa. Rapaz, me dá essa bolsa aqui. Olha, não encosta no garoto, viu? Vocês querem que ela tire a roupa? Exatamente. Ela é a avó da minha sobrinha. Se ela vai tirar a roupa, eu também vou. É isso aí. É, pode crer. Mas peraí, o que vocês estão fazendo? Fazendo o que você pediu. Estão tirando a roupa. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Isso pega mal. Olha aí, tá todo mundo olhando. A loja pode ser multada pela direção do shopping. Ah, e eu te garanto, meu queridinho, que a multa da loja vai ser teu menor problema, viu? Enquanto vocês não devolverem a bolsa dela e pedirem desculpa, a gente não sai daqui. É que eu... Eu vou chamar a polícia. Isso! Chama a polícia mesmo. Que quando os policiais chegarem, você vai ser acusado de crime de racismo, que é inafiançável. Ney Afonso Arino, já ouviu falar? Valeu, Chico. Caraca, mano. Achei que o professor Antônio fosse comer o Fausto vivo, irmão. Eu achei divertidíssimo. E vou te falar mais. Eu acho que o Fausto tá coberto de razão de pedir o exame de DNA, sim. Pô, Lúcio. O professor tava defendendo a memória da filha dele, irmão. Qual foi, pô? Ué, a garota já não tinha mentido uma vez? Falou que o filho era do Arthur? O que que impede ela de ter mentido de novo? Neguinho já me mandando mensagem. Caraca, irmão. É tua namorada pela dona no shopping, mano. Catarina? É. Deixa eu ver isso aqui. Não, calma aí. Eu quero ver. O que viu? Calma aí. Uou! Deixa eu ver, cara. E ficaram nus no protesto contra a discriminação racial sofrida por Natália Martins. Peraí, Dodói. Você disse Natália? Não, Natália. Tá escrito aqui. Natália Martins. Ah, gente. Ela é mãe da Júlia. Ex-mulher do professor Antônio. Peraí, peraí, peraí. Agora me perdi, rapaz. Peraí, peraí. Não é essa mulher que queria tirar a filha do Fred, não é isso? Ela mesma. Ué, peraí. Então quer dizer que o Fred e a Catarina estão defendendo a mulher que quer tirar a filha do Fred? Bom, ela é a avó da filha do Fred, né? Nossa, euzinha aqui, Josiane, eu fico boba como em pleno século XXI ainda tem um neguinho racista. Quer dizer, né? Neguinho e branquinho racista. É. Eu é que sei, rapaz. Quantas e quantas vezes. Quando eu era assim da idade de vocês, rapaz, que eu tava dentro do ônibus, a polícia entrava pra dar uma geral. Rapaz, não tinha uma vez que eles não me revistavam. Chegou até uma vez que eles me levaram. Me levavam. Olha aqui. Tá aqui na internet, ó. Fred, Duda e Catarina Saminus. Deixa eu ver aqui, gente. Parece que a mãe da Júlia foi acusada de roubar alguma coisa no shopping. Aí eles fizeram um protesto. Pra gente de vir pra lá. Não, mas até a gente chegar lá já acabou a história, né, Babi? Depois dizem que o racismo no Brasil é velado. Não é por causa de um caso que a gente vai generalizar, né, Babi? Ah, é? Então eu te conto outro rapidinho. Um casal de amigos do meu pai que não podia ter filho foi lá no sul do país adotar uma criança. Sabe por quê? Porque eles queriam adotar uma criancinha loira de olho azul. E o que que significa isso, Eric? Ah, vai ver que eles só queriam uma criança que tivesse o mesmo tipo físico deles, né, Babi? Negativo, Eric. O casal era bem moreno. E a criança parecia filha da Gisele Bundchen com... com você. Tudo bem, tudo bem. Pode até ser preconceito. Mas pode ser também uma vontade de ter uma criança lourinha, dos olhos verdes bonitinhos que nem o outro. E o que que significa isso, Eric? E então, meu senhor? Vai devolver a bolsa da Natália e se desculpar? Eu não vou pagar do meu bolso a calça que sumiu. Pode deixar, Catarina. Eu vou me despir. Vou mostrar que não roubei nada e a gente vai embora daqui. De jeito nenhum, Natália. Não vai mesmo. A revista será feita numa delegacia por uma policial feminina. E depois disso, tomamos as medidas legais e cabíveis. Isso mesmo. Se vocês não vão chamar a polícia, nós é que vamos. Não, não, não. Gente, não precisa. Não é? Essa confusão já foi longe demais. Depois eu... Eu sei lá, eu tenho cometido um erro. Um erro não. Um crime. Vamos colocar roupa, tá? Tá tudo esquecido. Devolve a bolsa pra ela. Mas a gente só vai embora depois que você se desculpa. Mas não é possível. Não, não, tudo bem. Tudo bem. Tá, eu cometi um erro e a senhora me desculpa. Claro. A gente se fala. A gente se fala? Como assim? No tribunal. Nem tudo na vida se resolve com um simples pedido de desculpas. Pense bem nisso antes de desconfiar de outro tipo de pessoa, tá? Tchau. 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 Obrigado.